Música Salve salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Minecraft 4 Bora jogar? Boa galera, estamos aqui de volta na nossa série Olha lá nosso Jubilu ali atrás Jubilu Você é retardado por acaso? Coitado do Jubilu galera Bom, fiz mais uma live aqui no mod Mais uma live aqui no mapa da Minecraft Certo Pra quem não sabe, a gente faz live todo dia Lá na Stringcraft, beleza? A gente tá na Stringcraft agora Apoia o canal lá galera, cola na live lá Que é muito da hora, certo? A gente faz várias lives legais lá, é bem legal Boa E aí a gente fez várias coisas, tá? E... Bom, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma ferramenta na minha mão É a Drill Sim, é fantástica, é Diamond Drill Galera, a gente fez ela finalmente Tá? A Drill ela é feita desse jeito aí, ó Componentes fáceis Agora a gente tem diamante por causa da galinha Já vou mostrar pra vocês Isso aqui é muito fácil E esse Titânio, a gente tem galinha de Titânio, tá ligado? Ah, isso aqui é a Drill normal A Drill normal faz com o eletrônico circuit, a bateria e esse Steel Esse Steel aqui, a gente consegue aqui, ó Você coloca carvão aqui Carvão normal E ele vai fazer esse qual... 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 Um carvão queimado, tá ligado? Ele vai criar esse óleo aqui, ó Esse óleo aqui serve pra fazer trilho Aí você pega esse carvão queimado aqui, ó E traz pra cá E traz um pouquinho de ferro Coloca ferro aqui, ele vai queimar e vai virar Steel E serve pra você fazer essa danada aqui, ó Deixa eu ver Aqui, ó Certo? Aqui, ó Steel, esse aço refinado ele não usa Não sei porquê, os caras não colocaram E Titânio a gente tem galinha, tá? Depois é só você circular com o Diamond Drill Que a gente também tem galinha E aí já era, mano Só vou terminar essa série depois que concluir o projeto, tá? Tá tendo um bug de textura Não sei porquê que tá tendo um bug de textura bem esquisito, ó Tá aparecendo vários bugs esquisitos, ó Tá vendo, ó Tá corrompendo tudo Eu acho que o mapa tá corrompendo Eu acho que vai corromper muito em breve Tá? Eu tô com medo até Isso aí aparece e some Aparece e some toda hora Eu não sei o que é, ó Tem uns bugs de textura muito estranho Tá? Eu tirei a textura Tô jogando sem textura nenhuma E ainda tá com esse bug aí É um bug de algum mod Algum mod que tá fazendo isso daí Toda parte de construção eu vou fazer em live, tá, galera? Porque é muito melhor Aqui não está funcionando direito, ó Quebrei aqui Tá? Por quê? Porque tá acontecendo alguma coisa que os... Porque não tá dando certo, galera A gente tá com um problema, tá? Pra pegar XP aqui Porque quando eu ligo essa desgraça Primeiro que eles estavam nascendo aqui atrás Aí eu aumentei duas fileiras Tava duas fileiras a menos Eles estavam nascendo aqui atrás Um monte de blaze Aí eu aumentei duas fileiras Parou Mas eles estão explodindo o sinal de redstone E aí o que acontece? Eles ficam nascendo infinitamente, cara Aí só desliga se a gente colocar no passivo Não desliga mais Eu não sei Eu vou ver um esquema de... De pôr o cabo reforçado Botar pra ligar lá pra trás, tá ligado? Botar um jeito de eles não quebrar, mano O cabo Então eu... Por conta disso É... Eu evitei colocar ali Porque coloca e... Você liga e desliga Beleza Aí o negócio fica matando aqui Mas se ele demorar muito pra matar Os bichos acabam queimando o cabo Aí se queimar o cabo Fica ligado pra sempre Causa lag Começa a estourar aqui dentro de tanto bicho Os bichos começam a sair pra fora Vixe, velho Viram a zona Ó A gente vai fazer o que? A gente vai arrumar isso aqui hoje A gente vai mexer aqui Com o modo do... O modo do Yaba Certo? Vamos dar uma arrumada nisso aqui Pra gente não ficar tendo que entrar Primeiro que isso aqui não tá segurando Não tá suportando Tá? Isso aqui não tá suportando E ainda tem mais galinha pra vir ainda Essas galinhas aqui Elas nasceram disso aí, velho Elas nasceram disso aí De... De... Jogar pro alto assim E aparecer Mas eu vou descortar elas aqui Porque elas tão cagando tudo aqui, velho Titica de galinha Não... Não... Vai não, velho Vai não, vai não Aqui tá nossas galinhas 1010 Belezeira E aqui tá alguns itens Que elas dropam, velho E aqui também vou colocar essas sementes aqui Porque... Tá zica, mano Não tô vendo tudo mais andar com isso aqui não Beleza Tá? A gente vai... Não vai ter galinha de tudo, tá ligado? Tipo, flint Ó, não tem mais galinha de flint A galinha de flint já não tá mais trabalhando Não tem porque ter galinha de flint, tá ligado? Nem galinha 1010 de flint Não faz sentido ter isso Vai ter galinha só dos materiais mais difíceis de conseguir Tá, beleza Vamos lá Vamos fazer as coisas aqui, ó Do mod Iaba A gente vai fazer Mais ou menos Uns Vamos fazer uns Uns 30 desse A princípio Vamos fazer uns Uns 30 Isso, 29 Vamos fazer esse cara aqui também Esse cara aqui É pra mudar Pra trocar o modelo Esse cara aqui É pra pintar Os barrels Tá A gente vai ter que fazer Esse cara aqui A gente faz depois, tá? Ele dá um Ele aumenta O O barrel Tá ligado? A gente vai ter que fazer um dele agora Pra poder fazer o item barrel connector Que a gente vai Puxar os itens Pra isso a gente precisa Certo? Mas Pra isso a gente precisa fazer o singulão Singulão Esse treco aqui, mano Singulão Tem até galinha disso aqui, véi Nossa Signalo 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 Signo 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 Sfigh Sfigh Momonometro 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 Sfigh Momonometro Sfigh Tem que ver esse pó aqui, ó Esse pó precisa de um balde de redstone desestabilizado E cobre e silver Pó de cobre e pó de silver É de redstone A gente vai colocar ali no magro A crust Eu espero que ele esteja vazio Boa, está vazio Colocar ela aqui Para ela fazer uns baldes aí do 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 cara Vamos tirar as saídas dele Não deixa saída nenhum Deixa o negócio aqui E falar nisso Deixa eu ver se consigo fazer book, véi Hum O que a gente vai fazer lá? A gente vai criar Beard Fence Workbench A gente vai criar essas vezes Essas coisas Vai deixar Vai fazer tipo uma biblioteca lá, sabe? A gente vai criar bem 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 bonitinho Bem da hora Certo? A enchantor de book Ela vai estar lá Mais de A enchantor de na verdade A enchantor de table Ela vai estar lá mais de De como que fala? Enfeite do que qualquer outra coisa A gente vai usar O negócio do foregone também É Industrial Aqui tem algumas coisas Que mexem com Encantamento E a gente vai usar esse aqui, cara Espero que seja lá fora Aqui embaixo aqui Tem muitos Muitas cavernas, cara Fica nascendo Spawnando bicho aqui embaixo A gente vai fazer Uma tocha Que inibe o nascimento de bicho Já já A gente vai fazer Já já não A gente vai conseguir Esse encantamento De fortune E aí a gente vai Matar esse enderemono aqui Aí Pela do fim Mais uma Mais uma Boa, 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 boa Tá, vamos lá A gente fez aqui os Jabas Os itens barrels Agora a gente precisa De um bucket Vamos ver Um bucket Não tem bucket Em algum lugar tem bucket Aqui tem bucket E a gente vai fazer Essa mistureba aqui Deixa eu ver se consigo Dois baldes aqui Boa, eu consegui Exatamente dois baldes E Tem a crafty Eu tô vendo um zumbi Eu tô escutando A peste de um zumbi Vou colocar aqui Um pozinho Aqui mais um E a gente fez O signal Um blend Muito bom Muito bom Vamos cozinhar Esses signals Pra fazer as barrinhas Parece que precisa de De sand Vamos pegar aqui Um pouco dessa sand Vermelha A gente vai ter que Cozinhar ela Nessa máquina Numa máquina Que a gente não tem Uhum Uhum A gente não tem Não temos essa máquina Vamos lá Induction Smelter A gente precisa Dessa máquina Não tem, né Fluid transposer Magma Egnios Compactor Redstone Vamos fazer Induction Smelter Galera Mais uma máquina Pra gente fazer Temos tudo Temos tudo Belezinha Uau Fata isso aqui Fata isso aqui Mano Ainda bem que pode Qualquer areia Porque a gente tá cercado De areias vermelhas Mano Areias vermelhas E aqui a gente vai Cortar Aqui mesmo Colocar aqui Induction Smelter Mano Tira isso daqui Não tem que tirar não Tira rapaz Ô rapaz Vamos fazer aqui Nossos Ignalus 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 Nossa 200 100 100 100 100 receitas Tempo esse aqui A máquina aqui é mais do que útil Agora a gente tem recursos Galera É a melhor parte do jogo É a hora que a gente tem recurso As duas melhores partes do jogo Com o Minecraft fica bom Quando a gente tem recursos E quando a gente tem energia Aí eu dou aquela risada macabra Ah galera Hoje a gente tá com um pato Na cabeça Hoje o nosso chapéuzinho é um pato Salve Um abraço Pro pato papão Eu tenho certeza Que ele não sabe Quem eu sou Mas enfim Gosto muito do pato Tem que aparecer Lá na live dele de novo Ele não sabe Quem eu sou Mas eu assisto ele Lá na live Fico quieto Só assistindo Até porque não tem nem como Falar com ele São milhões de comentários Mas é um cara Que eu aprendi a gostar Certo E E é isso Principalmente Por causa do doze Que fala muito do pato Um abraço Pato papão É nóis A gente tá com o pato papão Na cabeça hoje Hein galera Tá E aí a gente agora Vai fazer Aquele negócio Que a gente queria Que se chama Que eu não lembro o nome Tô enrolando Pra aparecer Item barrel connector Certo E Caraca Na verdade Tem que fazer isso aqui primeiro Extra dimensal Na Atelites Nossa Deixa eu fazer aqui os Eu vi que tem dois baús Ali pra fazer Eu já queria começar Eu sei que vai sobrar Baú Para caramba Depois que a gente Esvaziar esses Caras que tão aqui Na nossa esquerda Vai fazer o que né Cara O que que falta Ah os dimens Os dimens Os dimens Então vamos pegar os dimens Galera Enquanto tá fazendo O diamante lá Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Como é que ficou o jardim Tá quase pronto Tá A gente falta Falta acabar aqui ó Aqui a gente falta fazer o arco Igual aquele arco ali Tá E aqui embaixo Aqui Deixa eu ver como é que tá Enfim Aqui vai ser onde a gente vai trazer As nossas plantações Tá A gente vai trazer as plantações Que tão lá fora Lá gerando a nossa energia Nós vamos fazer Aqui vai ser só plantação Não vai ter árvore Vai ser só Batata Cenoura Rabanete Só coisa rasteira A gente vai plantar E que pode ser transformada Em biocombustível Lógico né Vamos lá Galera Saiu aqui ó Deve tá aqui dentro Aqui ó Aqui ó Deixa eu pegar já Essas outras Coisas aqui também Saímos aqui Nosso Dima Certo Agora sim Agora a gente vai conseguir Fazer a paradinha lá E aqui a gente vai fazer Fazer o Yaba Agora Certo Agora a gente vai fazer Então tem Barrel Muito bom Vamos levar esse aqui Esse aqui Esse ferro E essas coisas aí Beleza Esse Chicken Breeder Também Não vamos mais usar Bora lá Vamos Vou Tentar colocar eles aqui Eu tava pensando Em colocar eles fininhos Mas eu acho que não Eu acho que vou deixar eles Eles cheinhos mesmo Cara Não adianta Esse cara aí É o pior O certo é colocar elas retas O certo seria Botar elas todas aqui O certo seria Botar elas todas aqui E as caixas de galinha Aqui A caixa de galinha Pega no wireless Pega sem fio Tá ligado É Eu acho que a gente vai ter Que fazer essa mudança aí Galera Depois eu vou vir aqui Vou organizar isso aqui Tá Vou limpar tudo isso aqui Certinho Barrels do meu sistema Tá Eu não vou levar os itens Pra lá Porque são muitos itens As galinhas produzem Infinitamente E vai chegar Lógico Ela vai chegar Uma hora Que ela vai encher Os barrels Tá Até aqui Dá Você viu Até aqui eu consigo alcançar Isso é bom Eu não sei Qual o limite Desse cara Tá Eu não sei Mas Gastei os 20 aqui Será que tem mais barrel Do que galinha E galinha Falta mais uma meia dúzia Só Galera Não falta mais muito não Galinha Eu não vou ter galinha De tudo Que nem eu falei Pra vocês não Aqui A gente vai Vai colocar Esse display bar Em tudo Pra gente poder Só olhar pra ele E já Ver se tem Se tem espaço Ou não Mais legal Com o display bar Tá ligado Todos eles Estão com o display bar Ativos A gente vai pegar Esse cara Aqui agora Vai clicar com o direito E vai escolher Justamente o bloco de quartos A gente vai pintar Todos eles Com bloco de quartos Por quê? Pra combinar com a decoração Da fábrica E agora E agora a gente vai E agora a gente vai também Mudar o modelo deles Pra esse modelo Aqui ó Que deixa eles No formato de um bloco Sem quase nenhum detalhe Só esse negócio azul Tá bonito pra caramba Assim cara Olha isso Parece um bloco Parece um bloco Normal de quartos Com uma bola No meio Um quadrado No meio Quer dizer Caraca Que da hora Demais Que bacana E agora a gente vai Apenas conectar Esses cabos Aqui Esse cabo Vai começar a puxar os itens Galera Devagarinho Madeira não Né Véio Ah não Madeira não Caraca Esse cabo Aqui é infinito Ele 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 não quebra Ai meu filho Quebra aí Pronto Agora pode ir Esses itens aí Tá tranquilo Ó Cocô Cocôabinho Por exemplo Cadê a galinha de cocô Cadê a galinha de cocô Essa aqui Ó Essa aqui não vai trabalhar Ela não vai trabalhar Não tem por que ela trabalhar Ninguém precisa de cocôabinho Desse jeito Ninguém Não senhora Cocôabinho Vai lá pro seu canto Ué Ah Essa aqui é uma boladinha Hum Tá bom Entendeu Qual outro item Ó Cocôabinho Esse aqui ó Soul Sand Aquela aqui ó Soul Sand Sai daí Que que é isso rapaz Ninguém precisa de Soul Sand assim não Você tá dividindo Tá Tá dividindo Então O que que a gente faz A gente pode Ajudar ele a dividir Tá ligado Vamos ajudar Eu acho que se eu escolher o lugar Ele Ele vai guardar no lugar certo Vamos ver Electrum Pode ser aqui Headstone Eu acho que se a gente escolher o lugar Ele vai determinar que vá pra lá Tá ligado É devagarzinho? É Mas não tem problema A gente não tá com pressa Tá com pressa Eu não tô com pressa Níquel Níquel E eléctron Muito bom Dá pra ver ainda Eléctron Vou pegar esse ingote aqui E aí Ficou louco ou não? Haha Ficou brilho pra caramba Né galera Nossa Depois a gente pode completar ali Se precisar A gente fecha ali Mas não vai precisar não Galera Porque A galinha aqui Tá até sobrando Já tem até buraco As galinhas Vai ser só essa parede aqui Se precisar A gente coloca só mais uma fileirinha Aqui Não vamos fazer muito exagerar Também não Já tem esmeralda aqui Cocô não precisa E esse cara aqui A gente vai embutir ele Tá Vai colocar por baixo dele Só quero esvaziar aqui Esvaziar aqui Eu tento deixar bem baixo Aí depois a gente já mexe Vamos automatizar isso aqui Como é que não tem a Buraco aqui embaixo Fica bem devagarzinho Porque esse negócio aqui Quebra bloco pra caramba Beleza Fiz mais alguns itens ducts lá Pra trazer pra cá Tem que fazer mais um servo Eu não quis fazer não Oh meu Deus Quebra com a coisa certa Raul Deixa eu ser nojento Se tem uma chave aí Fica usando esse negócio Seu larápio Aqui é o seguinte galera Vamos ver se consigo esvaziar Pelo menos um Esse aqui tá mais centralizado É Então vou quebrar esse aqui Vai cair todos os itens no chão E eu vou tentar enfiar lá E esse aqui é o cara Que vai começar a esvaziar Vai demorar pra caramba Eu vou ter que ajudar Claro Fazendo com a mão Mas Não tem problema E é isso galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam Gostando da série A série está chegando Na sua reta final Certo Mais aí alguns episódios Pra gente se despedir Da Minecraft Mas ainda tem muita coisa legal Certo Então é isso Se gostaram do vídeo Mano Deixa o seu gostei Clica no gostei Clica no joinha Igual a barriguinha mole do Raul Olha lá Clica na minha barriguinha Certo mano Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau